Pô, te agradecer, né, mano? Ah, relaxa. Tu tá de olho aí, tu sabe como é que é? Tem muito urubu aí, meu irmão. É, eu tô tentando tomar conta, né, mano? Não, não, fica de olho na tua prima pra mim aí, porque, pô, tá ligado que a gente é quase a família, né, mano? É, mano, é que assim, tipo, eu tô tentando fazer um te ajudar e tal, mas, pô, mano, eu tô ficando meio assim, porque eles tão precisando de uma briga, tá ligado? Tipo, eu tô... Por quê, cara? É, sei lá, mano, eles tão ficando meio de cara, eu tô me sentindo meio mal, assim, sabe? Eu tô estragando a mensagem dele. Não, relaxa, mano. Não tem nada, eu já te falei, olha só. Parada seguinte, é, o problema daqui da República é que tem muito cacique pra pouco índio, cara. Aham. Verdade, todo mundo quer mandar, toma... Relaxa, mano, vamos. E aí? Bom, mandei, sei lá, como é que foi lá? Foi bom, foi tranquilo. Ah, já é? É, cansado. É mesmo? Ah, foi pro treino? Hã? Foi pro treino? Fiz treino, depois eu fui pra pandemia. Nossa, pode querer, você tá fome? Ah, tô suave. Tem que dizer. É... Se eu dar na sala, só baixa a porta lá, que a gente não tem filme e tal. Beleza. Fala, você vai dormir já? Ah, eu vou ver que você tá lá. E aí? Foi esse que to vendo que tinha que apertar a ponta, cara. Eu pedi pra que eu me deixasse sozinho com ela. Opa, é você? É quem? Eu, Adrianka, sou a Tamara da Virginia. Ah, tá. E você perdeu alguma coisa aqui? Não, 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 foi mal. Eu achei que vocês... eu não sabia que você estava aqui. Beleza. Não, eu vou subir lá já, tá? Não, tá beleza, só daí. Ó, tô de olho em você, cara. O quê? É isso mesmo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, eu acho que a Luís não me falta agora mesmo. Alô? Ah, tá. Ah, tá, tá. Tá, beleza, tende aí, tende aí, tende aí. Putz, mano, vou mostrar pro Rezende, velho. Nossa, ele vai curtir muito. Tá muito mais bonito do que ano passado, cara. Ano passado era uma camisa que tá só cinza. Nossa, eu não vejo assim o que vai ter do meu tamanho, cara. Nossa, tem um monte aqui. Quanto será que é pra cada um? Ô, Rezende, 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 Rezende. Oi. Pode entrar? Pode. Mano, olha só o que chegou. Tcharam! Sabe o que é isso? Que é isso? Te dou uma chance de adivinhar. Os informes? Os informes novos, mano. Caraca, moleque. Só, vê que se encerra assim, você, mano. Vão abrir que eu tô louco pra ver, cara. Nossa, que da hora. Mano, tá muito bonito, velho. Que hora chegou? Chegou agora, acabou de chegar. Quem aqui trouxe? Ah, acho que o carteirinho chegou aqui. Acho que foi a escola que mandou. Nossa. Mano, olha que estilo. Ficou muito massa, velho. Caraca, moleque. Mano, ficou demais, velho. Deixa eu ver no espelho. Pô, foi da hora, hein? Juro que foi da hora. Ficou muito louco, né? Olha, mano. Nossa. Vai estourar na escola, velho. Massa demais, mano. E esse também é o uniforme do treino ou não? Você deve ser? Não sei, cara. É que ninguém aqui nunca foi do time, né? Então, não sei. Talvez seja. Mas aí, curtiu? Curtiu. Louco demais, né? Tem mais, né? Tem um monte, cara. Aqui, o tanto que chegou... Quantos que é pra cada um? São três pra cada. Três pra cada? Que número é seu? É M? É. Um topo. Ah, eu tenho que acesse. Vou pegar mais pra mim. Tem que levar pras meninas também. Tá. De que as P's são mais meninas, né? É, sim, sim. As meninas que eu tinha pedido... É, tem mais... Aí, tem mais seis P's aqui. Acho que são duas meninas, né? A bola é só pra elas, mano. Beleza. Ah, aliás, deixa eu te falar. Hum? Por que você não falou ontem lá do Leandro, velho? Ah, cara, eu esqueci, velho. Eu tava subindo correndo, que eu tava morrendo de sono e ainda precisava estudar, velho. Nossa, eu nem me lhe dei. Desculpa, velho. Deu um gel? Ah, não, mas ficou um clima meio chato, assim. É, tem isso, né? Porque ele, não sei, acho que ele não vai pra minha cara. Não, mas ele não vai pra cara de ninguém. Ele não vai nem caminho, cara. E aí, a hora que eu botei na porta, eu fui aqui, abriu. Uhum. Ele é mais velho, velho. É, porque ele é tipo, quando tinha na cidade. Não, ele é bem mais velho, mano. Ele não nem se estuda mais, já é formado. Tipo, 28, 30? Sei lá. Não sei, mano. Mas deve ter uns 27, 25, mais ou menos. Ah, entendi. É, porque ele já não é mais da escola, né, mano. Então, não sei, velho. Mas vocês não tretaram nem nada, né? Não, não. Vocês gostaram, né? Não, não. Eu peguei, não amentei e tal, falei e só isso. Eu já tipo, entendi. E falei, não, mano, eu vou subir e eu fazer isso. Ah, entendi. Ah, mas você já ficou com problema com ele, você não sabe? Você não sabe? Ah, eu sou, velho. Eu não sou, acho que foi a gente que se conhece um tempo já por causa da Virginia, né? Ah, é verdade. Então, tipo, a gente é amigo. A gente não é tipo, super brother, mas a gente é amigo, velho. Você vai te ver quando precisa, tá ligado? Mas se tiver algum problema com ele, pode falar comigo. Você demorou? Vou levar os uniformes para as meninas. Ah, e você sabe como que ele é Virginia, então? Tipo, olha, também, então. Assim, faz um tempo que eu não falo com a Virginia sobre isso, mas tipo... Como ele é muito ciumento, ele é bravo e tal, a Virginia tá um pouco com o pé atrás. Ela tá um pouco com medo dele, sabe? Ah, é? É, porque tipo, ele é muito bravo, mano. Então, acho que ela acaba ficando meio insegura, tá ligado? Tipo, a última vez que a gente conversou, ela não tava muito feliz, sabe? Ela tava meio... Ela tava bem bolada com tudo que ele tava fazendo, tudo que tava acontecendo. Mas eu falei pra ela, tipo, deixar rolar e ver se ela consegue tentar superar, conversar com ele, mano. Entendi. Mas, no geral, tipo, ela tá bem com o pé atrás, assim, sabe? Mas não é pergunto. Não, não. Só pra você ver, né? Só pra você ver, porque, tipo, eu preciso saber do pessoal que tá aqui e tal. E também, tipo, o cara não gosta de mim, eu preciso saber como que... Só perguntei pra você ver. É, não, assim, ó. Com a Dança não precisa ter problema nenhum, porque ele não mora aqui. Então, tipo, se a gente tiver... Porque se ele fizer qualquer coisa pra gente, velho, a gente tá dentro do nosso direito, sabe? A gente, ele não pode arrumar a compra aqui, né? Sim. Então, tipo, conhece a gente não precisa se preocupar. Agora é com a Virginia, velho. Chama e conversa. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Delícia. Já é? Fala, mano. Virginia, 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 Virginia. Tá entrando. Uh! Olha só o que chegou. Segurei. Que isso? Sabe o que é isso? Ó. Adivinha? Uniforme? Uniforme novo, mano. Olha que da hora. Branco. Branco e azul. Olha isso. Muito bonito. Vai ser. Vai ser. Vê esse comando com você. Ó, tem mais de novo pra ti. Cadê a câmera? A câmera saiu. Ué? Acho que ela foi jantar. Ah, vou deixar dois aqui não. Não, vai lá. Acho que ela foi, né? Não sei. Esse aqui que tamanho? Esse aqui é M. Mano, eu vou deixar dois P e um aí mais pra ela. Ué, juro. Tô muito feliz. Vê esse comando. Nossa. Nossa, tipo, está em total, véi. Olha isso, mano. Mas eu tenho que dar mais essa luzinha, véi. Eu pego P. Ah, véi, ficou demais, né? Eu acho que tem umas B, tem umas P também, sei lá. Tem que dobra aqui e fica bonitinho, fica. Nossa, ficou muito massa, né? Ai, tanto, Gessé. Vê, ano passado era tudo cinza, véi. Olha que da hora que ficou. Não, ano passado era muito feio. Nossa, muito zoado, mano. Esse logozinho, né? Agora tá muito top. Muito louco, né? Muito top. Nossa, mano. Que massa, véi. Aí, ó, tipo, é três por cada um. Você experimenta as outras. Se não ficar bom, tem um pacotão lá embaixo, véi. Aí vocês trocam lá, tá ligado? Esse G aqui já pode ficar pra vocês. Ah, não. Eu já dei pro resenha de lá. Eu fui lá no quarto dele. Foi o primeiro que eu mostrei, tá ligado? Eu peguei pra mim também já. Aí, não sei. Se precisar de mais... Ah, alguma coisa. Então deixa aqui quando nós vamos lá e troco. Tipo, mais. Vai deixar tudo aqui? Sim. Pode deixar tudo aqui. Quando a gente chegar, a gente vê e vai lá e troca. Ah, tá bom. Demorou, então. A gente tem mais embaixo, tá? Aham. Vamos ver ali. Fechou. Valeu. Mãe, agora eu vou precisar desligar porque eu preciso arrumar as minhas coisas pra amanhã. Amanhã eu tenho treino. E... E eu preciso arrumar umas coisas. Chuteira, melhão, essas coisas. Tá bom? Sim, na minha forma é sensacional. Depois te mando umas fotos, tá bom? Bicho. Te amo. Tchau. Que isso? Sei que você gosta de jogar futebol. Então aqui vai um recado. Roubei sua chuteira. Adriano. Galera, vai lá votar no Resendível porque... É só você entrar pelo Twitter na resposta e colocar a hashtag KCA, hashtag personalidade brasileira Resendível. Ou se você não tiver o Twitter, é só você entrar pelo site que vai estar aqui na descrição do vídeo e votar quantas vezes você quiser. E no Twitter também. Beijos. Tchau.